Vamos fugir, vamos fugir, vamos fugir, vamos fugir, oh caralho, o que era aquilo? Ai, faz, 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 ai estou a fugir, já a fugir, que medo. Olá pessoal, eu sou o Spartan Indie Dark, bem-vindos a Perception. Ora, continuamos aqui, hoje está o segundo episódio, com a nossa Cassie, que é a nossa em visual, estamos aqui numa casa, vou pôr já aqui, continue, estamos aqui numa casa que teoricamente lhe é, ou está assombrada, e a Cassie está a tentar perceber exatamente porque é que esta casa anda a assombrar, ainda não sabemos, já encontramos aqui aparentemente alguns problemas de uma família que cá existia, agora a casa parece estar vazia, ou a minha dúvida é, será se esta família seria a dela, e ela não se lembra do que é que terá passado, pode ter acontecido alguma coisa trágica, e então ela ter simplesmente, a mente ter simplesmente bloqueado essa parte. Mas pronto, aos poucos estamos a tentar desvendar, vamos ver como é que corre. Se és novo aqui no canal, pense em subscrever e dar um like, ajuda imenso aqui o canal a crescer, e já estamos cá dentro, já estamos cá dentro, muito bem. Então vamos lá, onde é que a gente tinha que ir, já não lembro, havia aqui um control C, abre aqui que temos que ir, não, é para aqui, acho que era aqui para dentro. Nós verificámos também no último episódio que havia aqui, não os encontramos, mas acho que havia aqui uns monstros, quaisquer. O que é que a gente vai continuar? O que é que é que é uma merda? Está ali alguém, meu Deus. O que é que é uma merda? Vamos cá saber. Vou secar a porta ou não? Fecha, 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 fecha. Ok. O que é aquilo? Temos que ir para cima? Alguns para ali, não é? Ok. Temos aqui... Certinho. Eu acho que é o melhor Mix não é tecido Janeiro propriamente? O que é? Coinbase não era o melhor que você quer viver no meu jardim, não брю mais. Cara, eu acho que estou sempre a estourinho no cacete. Temos que ir para o Dentix, só está ou não Merda. A gente tem que ir para o Dentix e o differentonden, só está emotionado, mas... Beleza. Bora lá. Está fechada, é esta? Eu sei mas como é que eu vou para ali. Havia aqui umas portas. Ah dá para ir lá para cima. Mais um play. O que é que era aquela merda? O vamo subir. Vamo subir. Vamo subir. Oh cara. Que era aquilo. Ai. Foz. 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 Ai tu fude. Ja fuí. Uuuuuh com medo Wtf O que era aquela merda cara Ui estamos aqui outra vez Eh pá mas eu tenho que ir lá para cima né Onde é que é a vez? Já não sei onde é que estou Ui para ali uma escada? Não Onde é que eu tenho que ir? Para ali né Ok O que é que era aquela merda parecia um lavo a deus caraças Pui tem aqui um coiso para esconder Ok E para onde? Para ali Uma porta não És tu? Ok Não é nada cara Ih me envia... Ah veio por aqui? Uuuuuh Puta caraças pá Ok Tá tudo bem Tá tudo bem Tudo bem Vamos ver aqui Vamos ver aqui Ah por causa de eu morri foi aqui né Oh carassas outra vez Pera 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 Não venham atrás de mim Ah 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 mas agora não passamos dali? Ah merda Ah Ah respira minha respira Ah 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 tenho aqui atrás Podemos ter vindo Esconder aqui mas eu sei lá depois voltar para aqui Aqui não é nada né? Vinhas com merdas agora Ok As portas agora estão todas abertas Duas Graças mais ao olho Vinhas com merda E aí, vamos ver aqui, deixa a merda da porta, olha o cara, tem bolinhas no chão, ah, tem aqui um Coise Hide, é isto, portanto, se o gajo vier, o que é isto, é bichinho, é bichinho, eu me amarelo com a natureza, o tipo de espíritos que nos acima, se um gem ou um ergo se alimenta uma conexão divina, por que não poderia um animal ter uma luta bonita? Eu vou escolher um Coise Hide. Ok, vamos embora, o que é aquilo? Vamos ir para ali, isto aqui dá para eu me esconder aqui em baixo, ah, cool, ixi, ixi, alguma coisa aqui, outra porta, vamos a ir bem né, já, vamos a ir bem, para dentro do armazenamento, que nada, vamos embora, ok, ok. caralho mas o estupido bicho não posso esconder aqui é isso Posso sair? Bora. O que é aquela merda, pá? Aqui, né? Vai. Vamos embora. Onde é que é aquilo? É o que? Ah, é isto. Cristo. Eu sei como levantar o meu nome. Eu sei como levantar o meu nome. Onde é que é? Eu não preciso as pílulas mais. E eu não preciso você assistindo o meu todo. Você não pode te dizer? Eu não tomo eles em dias. Bem, bem. Estamos a ir bem. Vamos descer, né? Já. Ok. Eu até corria, mas depois o cabrão ouve-me. Já assim me ouve. Ok. Ok. Vamos aqui abrir esta. Ok. Se passa nada. É esta, né? Boa. Usamos a chave. Ok. Game saved, fixe. O que é isto? É nada. Explora o próximo objetivo. O que é isto? Ah, eu tenho que explorar para encontrar o próximo objetivo? O que é isto? Não é aqui nada, pá. É. Quer alguma coisa ou não? Ui, caraças. Não é nada. Mas vem um quarto sem nada. Hummm, hummm. Será que dá para ir aqui? Não. É, tem que haver aqui alguma coisa, né? Ok. Escomprimidos, já. Estão mantendo isto. Porque em algum momento... Nós vamos precisar falar sobre isto. Ok. Então ela ficou com os comprimidos. É... 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 O que? É... É... Não sei o que ele está fazendo... É... 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 É. É... 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 Eu ainda vejo... Eu ainda vejo... Eu ainda vejo... Isso não é verdade... Eu acho que... Ok... Alguma coisa para agarrar não? Não... Não... Aqui por aqui... Alguma coisinha... Ui... Está ali qualquer coisa para me esconder... Aqui também não é nada... Se não é lá um bom sitio para me esconder... Estão vendo todos... Está todo roto esta merda... Deixa-me ver se não há nada deste lado... Ui... Está aqui qualquer coisa... Não... 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 Não há nada... Não há nada aqui... Aqui também não... Aqui... Aqui não há nada... Ok... O quê? Temos de sair... Temos de ir para o outro lado... Ah... Agora já podemos ir para aqui... A Cade não andava... A Cade não andava... Betty... Betty... Estou ainda vendo ela... O quê? Quem é Betty? O quê? O quê? Onde você está? Ok... Eu estou... Eu não sei... Eu acho que isso não me ensinou. Há bolas em todo lugar. Espere um minuto. Você não deveria estar em 30 mil metros agora? Oh! 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 Caraca! Onde você está? Ok. F***. Ok. Eu não tenho medo de você. Você me ouve? Você não pode me assustar. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo de você. 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 Mas eu tenho que ir. Ali. Aqui, qualquer coisa. Aparentemente, eu não está. Didi Parecia que vinha mesmo atrás de mim Não, não 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 o bebê Temos que ir rápido Temos que precisar encontrar um extintor Vem cá, lavaste os cuchinhos e tu irás ver Onde tu andas? Vem cá, lavaste os cuchinhos e tu irás ver O que? O que? O que? O que? Oh vai tocar para o caraça Quando eu nunca me falo com você? Sir, é realmente você No sangue Parece que você me usa a mão Eu tenho um pouco de fogo para sair Espere um minuto, não se acalque Eu te chamo de volta F*** você Vamos lá Ainda está amarelo Pera, você vai embora Cabrão Oh cabrona, não faço ideia Mas ela agora não se vai embora Quais ver? Quais ver? Livre? Não livro nada, então ele está ali Está ali a olhar para mim Está ali a olhar para mim Oh, 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 oh Caraca, vocês não conseguiram apagar o fogo pa Ok Caraca, essa outra vez pa Então, mas aí o gajo agora não soa embora? Que merda Hum, se calhar não posso fazer noco Aqui devagarinho, tá lá, né? Coração já acalmou? Já, vamos embora Ok, ok Como é que eu pago agora isto? Ok, vou te dar E desaparecemos? Aqui Se aproximam, né? Para beber Ai, bebe Agora está como um bebe Aí está o bebe Aí está aqui Aqui está o paciente mostrando signos de progresso O que? Ela está aceitando o switch de pôto de bebida e não é só... O que? Espere um minuto, o que é isso? Eu, ah, eu tenho que ouvir coisas, eu... Eu estou a dormir Olá? O que é isso? Quem está lá? É algo... é algo que se cair? Felicia? Ah, não, 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 isto... isto é como a entrara ***, a casa! E através de Felicia para a sua família de vida Por que não estou tumultando estas pessoas? Eu achava que era para arrumar Para parar O que mesmo estou a fazer aqui? Não entendo! Eu não devo estar aqui Vamos embora, vamos embora, vamos embora Vamos embora Não, 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 não O que você quer de mim? Help! O que é? O que é? Cara, não é por aqui, queres ver? Então agora a porta não abre? Uh! Eu não consigo ouvir-me Não sem os fluidos Estou prontada para te juntar O que? Não há ninguém para mim Dê-me uma senha que você está aqui Um dedo Um dedo Isso é o que está teando Você está teando, tudo Eu preciso continuar, mas eu estou preocupada Por favor, mostre-se. Sua irmã, em Sovereiro. Por favor, Jardim. 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 A roda, eu preciso ir atrás da sua estatua. Por favor, Jardim. Por favor, Jardim. Por favor, Jardim. Espere, Felicia. Estou indo. O que é que é aquilo? Mais para cima? Como é que eu vou lá para cima? Ah, aqui. Acorda. Por favor, Jardim. Por favor, Jardim. Por favor, joelha. Por favor, joelha. Estou indo para visitar com uma amiga. Oh! Por favor, Jardim. Por favor? O que aconteceu? Não foi a culpa de você. Nada disso foi a culpa de você. Por favor, Jardim. Por favor, Jardim. O que é o ponto de qualquer coisa disso? Jardim. Onde estou? Onde estou? Lá no mercado, eu espiá-lo de um homem espalhado em um circuito Foi inscribido, por ouvir as mãos, recebe meu eterno gratidão Imagina o choque quando voltou e eu vi que foi antes A cidade era cripou, e não havia cães dentro O que você estava falando? Outra vez Foi ou não foi? Capture 2 Isto tem dois capítulos Não sabia Explore Pois não sei É a mesma casa Não, isso não é possível Olá Olá Cáss Você precisa de mim, por favor Aqui vamos novamente Precisa? Precisa de alguém é uma dificuldade, Cassie Não para você, talvez Precisa de... Precisa de... Precisa de... Precisa de algo Uma vez que você precisa de algo Você não está em controle Você está desesperado E eu, desesperado, preciso de você estar segura agora E eu não me desculpa Eu... Pai! 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 Desculpa, eu vou deixar a minha cita Eu vou deixar a minha cita E não se interrompá-lo Não há nada Não há nada Não há nada Ele abriu, foi? É bem Ah lá, vamos no próximo capítulo Ok Ok pessoal, vamos ficar por aqui Conseguimos então acabar o primeiro capítulo Seria apanhar a corda Já não me lembraram três objetos Que ela estava sempre a ver Já não me lembro aí nisso Que objetos é que eram Mas pronto, já fizemos um Então neste caso serão três capítulos Estamos agora no segundo E isto está uma puta de uma convosão Que eu não faço a mínima ideia Aparentemente ali a rapariga A mãe que se encontrava aqui na casa Suicidou-se Deixando possivelmente o pé bem e o pai Ainda não deu para entender muito bem Mas pronto Se ainda estás a ver o vídeo Desde já o meu agradecimento Pense em subscrever o canal E dar um like aqui neste vídeo E por hoje é tudo Enquanto vocês Vejo-vos no próximo vídeo Tchau Tchau